Alô, segurados, tudo bem? Meu nome é Flávio Vieira e hoje eu vou falar sobre a pensão por morte. Mais especificamente, aquela hipótese em que o dependente do segurado falecido não teria direito a receber o benefício em virtude da perda da qualidade de segurado do falecido. Esta é a regra. Mas aí você me pergunta, o que afinal é essa tal de qualidade de segurado? Qualidade de segurado nada mais é do que o vínculo jurídico entre uma pessoa e o INSS em razão de uma atividade dessa pessoa e suas contribuições mensais. Então, como a regra, no caso de negativa de pensão por morte, se dá em razão da perda dessa qualidade de segurado por ter deixado a pessoa de contribuir a partir de certo período de tempo? Mas, como toda regra, tem suas exceções. Aqui não seria diferente. E essa regra comporta duas exceções. Quais sejam? Uma se dá naqueles casos em que o segurado falecido, antes do óbito, já teria direito a receber uma pensão por morte. Ele já tinha preenchido as condições mínimas para se aposentar. Ele não se aposentou por outros motivos. Então, quando ele faleceu, ele já poderia antes ter se aposentado. Então, nesse caso, o seu dependente poderá, então, receber o benefício mesmo com a ocorrência da perda da qualidade de segurado. A outra hipótese de exceção é um pouquinho complicada. Se dá naqueles casos em que se verificar e se comprovar por meio de parecer médico pericial e assim ficar comprovado a existência de incapacidade permanente do falecido dentro do período de graça. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar a exposição. Esse exemplo é um caso concreto, um caso prático nosso aqui. Ocorreu o seguinte, que em meado de início de 2000, um segurado teve um diagnóstico de câncer. Meses após esse diagnóstico, ele deixou de contribuir. Em 2007, mais ou menos, ele veio a falecer em razão dessa doença. A sua dependente, no caso a viúva, foi ao TNSS para requerer benefício e teve negado o seu pedido de concessão em razão da perda da qualidade de segurado. O TNSS citou como fundamento para negativa a perda da qualidade de segurado. Muito bem. Então, analisamos os documentos e ingressamos com a ação judicial. Nesse processo, foi nomeado um perito para examinar os documentos. Uma vez que não havia como examinar o segurado, obviamente, porque ele já tinha falecido, então foi feita uma perícia nos documentos. Isso é chamado de perícia indireta, quando ocorre nos documentos e não na pessoa. Nessa perícia, foi constatada que o início da incapacidade ocorreu, ou se deu, lá no início de 2000. Ou seja, quando o segurado ainda ostentava a qualidade de segurado. Então, nesse caso, mesmo com o passar de alguns anos, que em tese teria realmente ocorrido a perda da qualidade de segurado, mas como o início da incapacidade se deu lá em 2000, então essa constatação fez com que se puxasse a qualidade de segurado de 2007 para cá. Então, a qualidade de segurado foi puxada, é como se fosse um fio, ela foi puxada de 2007, quando houve o óbito, até o início de 2000, em razão de uma perícia, de um parecer médico, em que enfatizou que o início da incapacidade ocorreu lá, logo após a constatação da doença, enquanto o segurado ainda tinha o vínculo jurídico com o INSS, ostentava a qualidade de segurado. É isso aí, nos próximos vídeos eu vou falar sobre outros desdobramentos da pensão por morte, questões recentes e tudo mais. Então, deixo aqui o meu muito obrigado por a sua paciência, por ter participado, por ter assistido esse vídeo, e mais uma vez eu peço, deixa o seu curtir aqui abaixo, se você gostou, e não esqueça também de se inscrever no canal, e favoritar o vídeo, compartilhar para os amigos, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!